Música Simpósio sobre processo civil, seguro e arbitragem é realizado no Superior Tribunal de Justiça. Organizado pela Associação Internacional do Direito do Seguro, AIDA, o evento foi aberto pelo ministro Moura Ribeiro, que lembrou casos de grande repercussão sobre o tema que estão em tramitação no STJ. E destacou a importância do tribunal discutir o assunto. Um encontro como esse, de AIDA, estar aqui presente no movimento internacional na preocupação dos seguros, demonstra quanto é importante se debater, de todos os ângulos possíveis, essa questão que nos aflige, que é o contrato seguro. Que é muito benéfico, e é benéfico para nós. Nós queremos que ele seja benéfico, que funcione da forma benéfica que é contratado, que é posta. E não que dele haja confusões ou demandas judiciais. O evento reuniu professores e especialistas que debateram temas diversos, como o uso da arbitragem, nos casos que envolvem questões securitárias, prescrições e a evolução jurisprudencial e legislativa do tema. Os painéis foram apresentados por autores dos artigos dos dois livros que foram lançados durante a realização do simpósio. Entre eles estão o ministro Ricardo Vilas Boscoeva e Moura Ribeiro. O vice-presidente da AIDA, Vitor Augusto Benes, ressaltou que a obra trará grandes benefícios para o debate do tema. A obra realmente, eu não tenho dúvida, vai ser uma referência, seja pelo aspecto instrumental, envolvendo o processo civil, arbitragem, seja no direito material, que é o seguro. Seguro que é um tema tão importante para o nosso país, instrumento de desenvolvimento, de proteção, de manutenção da riqueza e que, por vezes, é esquecido um pouco pela sociedade. São temas palpitantes, temos vários julgamentos importantes aqui no Superior Tribunal de Justiça e o objetivo desses estudos é contribuir com o aperfeiçoamento da interpretação do direito, da correta interpretação do direito. A íntegra do evento está disponível no canal do STJ no YouTube.